MC Dane, MX no beat, viu? Chef Costa é presente, acompanha a versão Não confunda Tá bebendo à vontade, tá fumando baseado No camarote ela tá chapada, quicando brisaliado O cheiro é card bloqueado, mas olha o que ela disse Lá no camarote eu tô tomando sorris Lá no camarote eu tô tomando só o whisky Esquece a maquininha, hoje eu pago o Cucupix Esquece a maquininha, hoje eu pago o Cucupix Esquece a maquininha, hoje eu pago o Cucupix E hoje tem festinha, novinha pode brotar Não sou coroa da lancha, mas vou te patrocinar Depois dentro do carro, do carro importado E tu vai sentando gostoso, loucona de baseado No toque da hand com o vento de chava do meu lado No toque da lanche com o vento de chava do meu lado Vá, 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 vá Dentro do carro importado, vá, 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 vá Dentro do carro importado, vá, 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 vá Dentro do carro, do motor É mais uma, não tem jeito Arrasta pra cima Mas agora sempre a PIX, viu? DJ Diago Mix Operados Paredais Paredão C&A JF da Mídia Tá bebendo à vontade Tá fumando baseado Vem camarote, ela tá chapada Tá quicando blues aliado O cheiro é card bloqueado Mas olha o que ela disse Lá no camarote eu tô tomando só o uísque Lá no camarote eu tô tomando só o uísque Esquece a maquininha, hoje eu pago com o PIX Esquece a maquininha, hoje eu pago com o PIX Esquece a maquininha, hoje eu pago com o PIX E hoje tem festinha novinha, pode brotar Não sou coroada lá, jamais vou te patrocinar Depois dentro do carro Do carro importado Tu vai sentando gostoso, loucona de baseado O toque da Hand, Roberto de Chava do meu lado Vá vá, vá vá Dentro do carro importado Vá vá, vá vá Dentro do carro importado Vá vá, vá vá Dentro do carro importado Vá vá, vá vá Dentro do carro, vá vá MC Dane, x5x, viu? Já tem nós já presente Meu bala é suco Meu mola é vapo Diretamente Restore com a faca